Cláudio Prisco Paraíso aqui comigo no estúdio para falar deste assunto. Prisco, boa noite, tudo bem? Como vai, Rodrigo? Prisco, o que dizer então dessa visita de Bolsonaro à Santa Catarina? Qual é a análise? Olha, é uma visita que reuniu um público interessante, ainda mais tratando-se de uma terça-feira. Durante o expediente, muitos servidores acabaram dando uma escapada e marcaram presença, além, evidentemente, de simpatizantes, candidatos ao pleito deste ano e lideranças do PL. Aliás, Bolsonaro não foi ao mercado público por conta de um movimento paradista que será objeto do comentário logo na sequência. Mas uma passeata foi realizada, do aeroporto até São José. Ali temos o deputado federal Daniel Freitas, o filho Caçula, Renan, que será candidato à Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. E também ali estavam o governador e a vice. E já nesse telão, no evento com os prefeitos, foram mais de 200, onde o governador e o ex-presidente deram o seu recado. Agora há uma sensação, mas como é que Bolsonaro consegue reunir tanta gente? Porque ele efetivamente tem um respaldo popular considerável em Santa Catarina. Por quê? Estado conservador, onde não se cria lideranças de esquerda. Tivemos apenas Jason Barreto, lá em 82, no restabelecimento das eleições, que concorreu pelo MDB e perdeu por 12.500 votos para expender 1.500% a época do eleitorado. E depois, em 2002, na quarta candidatura de Lula, vitoriosa, a Onda Vermelha quase que botou José Fritz, petista, no segundo turno. Perdeu por três pontos percentuais a vaga para Luiz Henrique da Silveira, que depois derrotou a mim. E em 2002, Décio Lima chegou ao segundo turno, mas pela divisão de candidaturas de centro e centro-direita, em torno de cinco. Portanto, Rodrigo, Santa Catarina é um celeiro de candidaturas de centro. E o Estado vai bem obrigado. Por quê? Porque nunca a esquerda chegou ao poder. Prisco, você acabou de mencionar sobre a greve dos professores. Algum comentário sobre esse assunto? Exatamente. Nós temos aí essa greve, que é uma forçação de barra sem limite. Já tentaram ano passado e não conseguiram apoio para tanto. Agora, como o ano é eleitoral, evidentemente, que eles colocam a situação para provocar algum desdobramento eleitoral. Especialmente na disputa aqui da capital, mas podendo provocar também uma ressonância nos outros grandes municípios catarinenses. Segundo o Sinti, a adesão hoje foi de 30%. Se o Sindicato dos Trabalhadores em Educação está falando em 30%, nós podemos concluir que não chega nos dois dígitos. E é uma paralisação que vai morrer na casca. Porque o governo, acertadamente, vai negociar direto com os professores que estão em atividade. E isso vai forçar, Rodrigo, que aqueles que estão paralisados, a maior parte desses professores, massa de manobra de sindicato e de partidos de esquerda, especialmente PT, PSOL e PCdoB. Claudio Prisco Paraíso, todos os dias aqui no Bande Cidade e também no portal tvbv.com.br. Obrigado, Prisco. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite.